Hello a todos, bom, hoje estou aqui para gravar um vídeo super legal pra vocês que faz tempo que eu não gravo Que é Operate Now, solta a abertura Bom gente, hoje a operação vai ser do estômago, gente, estou bem animada, bem ansiosa Já estou aqui com a minha aguinha, agora vamos começar Ai, vamos lá, Operate Não tente isso em casa, perfeito Olá doutor, seu paciente de hoje é o Kevin É, parece dos ninhos, né gente A curiosidade dele causou alguns problemas Ele parece ter engolido alguma coisa perigosa, devemos tirá-la do estômago dele É curiosidade, é curiosidade Ele teve curiosidade de me enxergar alguma coisa estranha, não Vamos tirar aqui o AX Pera Ah, o agulhinho está aqui Gente, foi um tempo que eu não jogo que eu nem lembro mais como é que era Pronto Bom trabalho, agora temos uma imagem mais clara do objeto no estômago do paciente Ele engoliu chaves Muito bom Podemos começar agora a cirurgia do estômago Em qual dessas áreas devemos entrar? Ah, é mais diferente, verdade, verdade, verdade Olha que legal gente, jogar cirurgia dos olhos, vem aqui, olha esse quadrinho, legal Legal Bem louco Para garantir a respiração correta durante a cirurgia Primeiro, devemos entrobar o paciente Para fazer a intolação correta, precisamos limpar a garganta Trago o laringos A polícia, me perdi aqui, desculpe Laringoscopio Meus parabéns Na mesa Vamos pegar O que é isso? Ai, que nojo, gente Se eu já fiz isso numa operação Eu quase que dormi, sério Porque olha isso aqui Vai meter na boca do menino Que nojo Jesus amado Pega o tubo De intubação na mesa É o tubo de ar? Não, nada a ver, irmão Cadê o tubo de intubação, gente? Ela tá aqui, do meu lado, né? Ai, gente do céu Ele não tá anestesiado pra isso, gente Sério Ótimo trabalho Você pode retirar o laryngoscópio Da garganta do paciente Ótimo, agora vamos conectar o tubo O tubo de intubação na bomba pulmonar Primeiro Pega o tubo de ar Conectando a bomba pulmonar Acertei Acertou? Miserável Aqui Aqui Ai, agora nós vamos ligar Muito bem, agora limpa a bomba pulmonar Antes de começar a cirurgia Precisamos esterilizar o abdômen do paciente Para isso usaremos a pinça e a balde ou não Exatamente, muito bom É, pinça Vamos começar aqui com a operação É... Como é que é? Não sei Ótimo trabalho, agora podemos começar a cirurgia Vamos começar fazendo uma incisão no abdômen do paciente Primeiro pega o marcador na mesa Aqui o marcador verde com a... Aquele marcador verde com a ponta preta, né gente? Ah não, é a ponta amarela, olha Inovaram Depois pega o misturi para fazer a primeira incisão Vamos ver aqui Vamos lá Vamos começar Vamos beber uma aguinha Vamos lá Uh, caramba Ai, ai, ai Belo corte, doutor Tá Algumas veias começaram a sangrar Mas não precisamos de... Me preocup... Não, 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 não Pega o cauterizador elétrico Para podermos cauterizar as veias Cadê o cauterizador? Aqui Hum 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 Pronto Antes de continuar precisamos afastar a pele e os músculos do caminho Para isso precisamos dos afastadores Portanto pegue-os na mesa Cadê? Cadê? Ai Bom, agora coloca os afastadores Aqui 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 Aqui, mano Já cliquei E aqui Ai Ai Bom trabalho Precisamos de outro conjunto de afastadores para afastar o fígado do caminho Pega os afastadores na mesa Cadê? Tá aqui Aqui Agora faremos uma incisão no estômago do paciente Para poder remover o objeto Pega o misturinho na mesa Cadê o misturinho? Ai Foi um corte muito brilho Um bom trabalho Vamos subir em uma cama para ver o que está acontecendo dentro do estômago do paciente Pega a cama na mesa Cadê a cama? Cadê a cama? Tá aqui É Vai Série, série Muito bom, muito bom Excelente Agora podemos ver o que está acontecendo lá dentro Aqui Cama Aê Pega a pincel na mesa Aqui o bagulhinho Ops Peguei Muito bom Muito bom Temos 3 minutos Agora vamos ver o que está acontecendo lá dentro do estômago do paciente Pega a agulha na mesa Peguei a agulha Pega o fio de estrutura Pega o fio de estrutura Vamos fazer o que? Banulhete Muito bom Muito bom Gente do céu O que é isso? Ai Isso não é para mim Não é Ai, ai, ai Falta pouco tempo Falta pouco tempo Estamos quase terminando Só mais algumas Etampas Etapas Peguei a agulha na mesa Nossa Agora fio de estrutura Provavelmente E vamos costurar aqui A riguinha do homem Do cabin Tranquilo A supressão foi bem tranquila Ah Agora podemos desligar a bomba pulmonar Desliga, desliga, desliga o bagulhinho Ai Desconecta É Bom Retira o tubo de tubação Gente, sim Quase que eu morro Assim, sabe Bom, gente Como vocês viram Conseguiu Eu já estou me informando Na medicina Né, gente Pra você que ainda não acompanhou Os outros vídeos de Operate Now Tem uma playlist Cheia lá E você assiste todos os vídeos Aí você volta aqui E assiste novo esse vídeo Se você puder Ficou muito legal esse vídeo Eu acho E, mano Eu tô muito feliz Eu tô quase me formando Sério Tô quase me formando Bom, gente Eu queria pedir, por favor Pra vocês que já querem Aqui nos comentários Jogos que vocês queriam Me ver jogando aqui No meu canal Né, gente Que eu quero muito saber Que eu quero jogar Muitos jogos aqui com vocês Então clique bastante no gostei Se inscreve no canal Se você não for inscrito Eu sou a DudaGate Um grande beijo E tchau Hoje é domingo Amanhã é segunda Depois terça E quarta E quinta Mas vai ser bem Pelo menos Depois de uns seis dias daqui Vai ser sábado Desculpa se eu não ajudei Mas eu tentei E aí Bora comer? Bora comer? Bora comer? Se não quer comer? Se está com fome? Bora comer? Bora? Isso Isso Bora Muito bom E aí Eu sempre me senti O centro das atenções Hã? Eu sempre me senti O centro das atenções Mas isso é problemático Não, mas não Sentir o centro das atenções A ponto de me achar E querer Você ficou de recuperação Em química Em química Surpresa Eu dei surpresa Mas é um cachorro Eu dei cachorro Cachorro bolsa Eu dei bolsa É de mentira Eu dei mentira Tá me traindo? Bom, eu acho que eu mereço o Oscar Porque Nossa, eu fico o dia inteiro Nesse musical E aí Você não cansa não, hein? É, pois é Fico Fico mesmo Não canso não Na verdade Eu canso mesmo Assim E dessa sua cara feia E aí Eu tenho uma das chuchas Segurando o meu Com a lida O meu amor Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto